Gente, eu venho mais uma vez denunciar o descaso da Via 040. Via 040 tem a concessão de toda a BR-040 daqui do DF até Juiz de Fora. Trecho de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro é uma outra concessionária. Mas virou uma máquina de matar. Já vai completar cinco anos de cobrança de pedagens. Vai completar cinco anos. Não teve, bem dizer, nada de duplicação. As pontes que estrangulam a BR, sobretudo no trecho que vai do Trevo de Itabirito até Conselheiro Lafayette, virou uma máquina de matar. Não tem um dia que passa sem ter acidente e às vezes três, quatro mortes. Então é um absurdo. Vamos debater em audiência pública, mas na verdade ou ela cumpre ou devolve. E aí convocando ao terceiro...